Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje uma gameplay rápida pra vocês aqui no Destiny 2, aproveitar que faltam poucas horas pra terminar o beta, né? E a gente vai testar aqui com uma configuração bem atípica, a gente vai comparar aqui, a gente vai fazer o teste hoje com o Pentium, tá? O Pentium G4560 com a GT1030, pra ver se roda o Destiny, né? Os requisitos, né, do jogo são bem outros, os requisitos é 1 e 3 com GTX 660, correto? E essa seria uma configuração abaixo dos requisitos mínimos pra jogar o jogo, então vamos ver se roda e como roda, ok? Vou esperar o nosso cameraman pegar aí o foco na tela, pegar aí e colocar na tela, tá pessoal? Eu vou colocar aqui a Hunter, vamos selecionar ela, vamos esperar aqui agora entrando no jogo, enquanto o nosso cameraman ajusta aí, tá tudo certinho? Tá tudo certo, segundo ele, tá? Vamos esperar aqui, tá? Então, eu tô usando o PC do sorteio, troquei o processador e a placa de vídeo, tá? Então, as únicas coisas que a gente trocou, mas então, ó, é um Pentium G4560 com uma placa-mãe B150M Mortar da MSI e uma GT1030, tá? Então, essa é a configuração e 8GB de memória. O pessoal me falou antes que estavam as informações do MS Afterburner aqui e muita gente falando que não conseguia colocar, eu olhei na internet e realmente o pessoal não tava conseguindo colocar. Eu troquei a placa de vídeo e não tá mais aparecendo, não sei porquê, porque a MSI tá aberta na tela. Não entendi porquê que funcionou na minha casa, na minha casa tá funcionando e aqui antes também na outra placa funcionou. Nessa na 1030 não apareceu, tá pessoal? Então, eu já peço, não sei o que aconteceu, não sei como otimizar aqui pra fazer ele aparecer, tá? Mas vamos pegar aqui e abrir os settings, tá? Eu vou mostrar já na configuração que rodou legal. A gente tá aqui em Full HD e nós colocamos na qualidade Low. Porém, tem uma coisa que a gente mudou aqui, que é a escala de resolução pra 75%. Eu vou deixar em 75% e depois eu coloco em 100% e vocês vão ver a diferença do desempenho, ok? Então, estamos em Full HD nesse momento, tá? Então, a gente tá aqui a 45%. Nesse começo aqui tem bastante fogo, bastante partículas na tela, bastante informação. Creio que vai ser uma das partes mais pesadas, se não a mais pesada do nosso benchmark aqui, tá? O nosso cameraman vai cuidando também aí os frames e vai comentar se ele vê alguma quantidade de frames abaixo, tá? Olha só, aqui dentro já ficou bem diferente. Eu vou largar uma granada aqui, eu vou esperar os dois chegarem ali. Vou jogar uma granadinha no chão. Ah, tô com outra granada agora, né? Eu tô com o Hunter, estou utilizando o Hunter nesse momento, tá? Então, olha só, cara, assim ó, eu não sei se pra vocês vai parecer o que eu vou falar, tá? Mas mesmo assim, rodando ali a 45, 50 frames que nem tava, tava extremamente fluido. Tu não sente aquela falta de fluidez quando tu tá jogando, tá? Não seria o ideal, né? O ideal seria sempre manter 60 frames, mas o que eu quero dizer é o seguinte, parece que o jogo ele tá otimizando legal pra te andar assim, ó, e não sentir uma falta de fluidez ou algo do tipo, né? Então é bem interessante a gente fazer esses testes. Eu vou botar daqui a pouco a escala em 100% pra vocês verem. E na escala em 100%, apesar de manter um frame ali às vezes 40, 40 e poucos, não é o mesmo 40 e poucos frames que a gente sente aqui quando tá com a escala de resolução de 75%, tá? Então a gente tem que pegar uma arma aqui, pegamos a arma, vamos abrir aqui, tá? E vamos embora. Vou esperar carregar minha granada. No V, o que que ele faz mesmo? Ele dá um rodopio satânico. Tá, a granadinha carregou lá, vamos chegar ali, vamos jogar a granadinha nos pés da galera ali. Beleza. Se a granada dela é meio estranha, eu prefiro a granada do Warlock, tá? Então vocês tão vendo aqui, ó, deixa eu caminhar um pouco nesse corredor. Olha só, eu vou caminhar nesse corredor, olha só. Tá de boa, cara. Tá de boa, tá perfeito pra mim aqui. Não tá dando aqueles pequenos pulinhos que dá quando falta uma fluidez ou algo do tipo, tá? Deixa eu só mudar aqui pra escala de resolução 100%, só pra vocês verem o que acontece, né? Vale lembrar que a gente tá nessa configuração aqui, é pra teste, cara. É pra teste, né? É só por curiosidade nossa também, porque eu falei, pô, será que vai precisar de uma GTX 660? Será que com uma 1030 não chega? Então aqui agora a gente mudou a escala de resolução pra 100%, né? O jogo obviamente já fica um pouco mais bonito. Tava quantos frames ali antes que eu não vi? 50? 54. A gente perdeu uns 10 frames, mas aqui ó, andando aqui ó, não tá tão fluido quanto tava antes. E não é só por causa da quantidade de frames. Eu já notei que mesmo em momentos onde a quantidade de frames tá bem alta, por exemplo, sei lá, a gente vai pegar aqui e ficar parado na parede, que é andando pro lado e pro outro assim ó. Mesmo nesse momento parece que realmente tá um pouco arrastado, parece que tá um pouco faltando aquela questão da fluidez. E não é só por questão do frame, tá? Então eu vou fazer o seguinte ó, vamos trocar aqui de novo e vamos voltar pra escala de resolução 75. Que eu queria saber se dava pra jogar ou não, né? Porque tem muita gente que tem Pentium, que tem esse Pentium e que tem essa GT 1030, muitas, centenas de pessoas que compraram máquinas aqui na Chip Art. E ó aqui ó, ganhou uns 10, 15 frames mais ou menos, tá? E realmente, cara, dessa maneira, antes eu joguei já, eu já fiz esse benchmark aqui, já fiz esse teste aqui antes e ficou super de boa, entendeu? Claro, a qualidade não é aquela qualidade que tu esperaria e tudo mais, tem... Se tu parar pra olhar aqui a falta de anti-arise nos detalhezinhos, tu começa a ficar meio maluco. Mas era só mesmo, será que vai dar pra jogar com um Pentium e uma GT 1030? Porque a configuração que eles estão pedindo é bem mais alta que isso, né, cara? E nesses momentos aqui de troca de tiro e tal, cara, fica extremamente fluido, tu não sente falta, tá ligado? Tu realmente não sente falta da questão do frame, né? Vamos lá, vamos pegar ali, vamos matar aquela galera ali, vamos chegar dando um soco na boca, tum, facada. Soco na boca, soco na boca. Não vou nem mirar, não vou nem mirar porque eu posso. Lá ó, tá vindo a galera lá, tá vindo a galera lá. Vamos tentar destruir o escudo do cara ali, uou, explosão diabólica. Aí morreu um, cadê o chefezinho? Ela dá três pulos, né, cara? Hunter é legal que dá três pulos. Toma, motherfucker. Muito legal, né, cara? Aqui os bonecos, olha só. E cara, realmente, cara, com Pentium... Assim, o beta geralmente ele é mais pesado do que o jogo normal, né? Quando o jogo normal lança, quando o jogo oficialmente lança, geralmente ele tá mais bem otimizado, né, cara? Vamos usar agora o especial aqui. Vamos usar agora o especial aqui. Eu não vi quantos frames caiu ali, tá ligado? Eu tentei olhar, mas olhei tarde demais. Pô, já acabou? Caraca. Já acabou o especial. Morre, demônio. Vou trocar de arma. Uou! Peguei o sniper, peguei o sniper, eu acho que na hora é errado. Vamos subir aqui em cima, vamos subir aqui em cima. Vamos camperar, motherfucker. Nossa, atravessou. Atravessou. Cadê? Na head, na head, na head, na head. Tá, tá difícil. Acabou as balas. Acabou as balas, motherfucker. Esse revolvinho dela eu achei muito forte, cara. Esse revolvinho dela eu achei forte pra dedéu. Já vou chegar aqui no final do nosso benchmark, tá, galera? Mas, realmente, era só pra dizer pra galera que... Galera, agora eu tenho um paint, eu com uma GTM 30, eu não vou poder jogar o Destiny. Oh, que saco. Não, cara. Você pode jogar e você vai jogar exatamente como a gente tá jogando aqui, tá ligado? Vamos pegar, vamos chegar lá na parte do tendelzão ali no final. Do nosso benchmark, tá? E vambora. Vamos chamar na panca. Eu vou colocar... Falta duas horas pra terminar o beta aqui, cara. A gente vai colocar outras configurações agora. A gente vai colocar aqui um paint com uma 1050 pra ver como fica melhor. Se é que fica tão melhor do que com a 1030 aqui no Destiny, como que fica, tá? Então a gente vai testar mais umas 3, 4 configurações aqui pra mostrar pra vocês aí de casa, né? Vamos esperar só mais um segundinho e ver se daqui a pouco não vai existir meu especial de novo. Aí a gente pode tirar o revolvão de ouro lá e chamar os caras na panca. Sai, demônio! Ah, rolei! Apertei a botão errada. Não dá nada, mas tu viu que eu rolei e daí eu dei o soquinho. Ó, e tá super de boa, cara. Apesar de tá ali 40 e pouco, 50 frames, a sensação de fluidez do jogo tu nota que tá jogável, tá de boa, entendeu? Esse é o grande diferencial de um jogo que tá... Pelo que dá pra ver, cara, pelo que a gente tava jogando aqui e conversando com os funcionários e tudo mais, pelo que dá pra perceber parece que isso era um bom trabalho de otimização, tá? Eu não sei se foi uma parceria junto com a Blizzard, né? A Blizzard é conhecida por também otimizar bastante os jogos, né? Antes do lançamento. Mas realmente, tá? Dá pra te notar que até em hardware bem simples, como esse que a gente tá testando aqui, tá rodando super tranquilo o jogo. Claro, dentro das limitações da questão da qualidade, como vocês estão vendo aqui, né? Caraca, agora eu acho que eu me meti num tendelzão aqui que não era pra mim ter me metido. Vamos, morre, morre, morre. Bom, pessoal, vocês viram aqui então a gameplay do Pentium G 4560. Você me esquece. E uma GT 1030 com 8GB de memória 2133 rodando aqui Destiny 2 em Full HD com escala de resolução 75%, né? Me diz aí, cara, você que jogou o beta que tá open, né? Você que jogou o beta com configurações diferentes, deixa aqui embaixo, deixa nos comentários pra galera saber quais são as configurações que tá rodando e tal, quais são as configurações que rodaram de boa, que não rodaram, como ficou. Deixa aqui pra galera, velho. Vamos usar esse nosso canal pra espalhar um pouco de informação pra galera que tá aí querendo jogar ou pensando em comprar o jogo no futuro, porque o jogo aparentemente tá muito legal de ser jogado, né? Então é isso aí. Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau. Mói, demônio. Mói, desculpa. Mói, desculpa. Transcrição e Legendas Pedro Negri